Estamos de volta! I will! Yeah! Yeah! Tá bom, então Nesse episódio a gente vai Pra nosso próximo destino Ó, tá de noite agora As guardas ficam muito... Você não vai poder sair de noite Você tem que deixar de manhã de novo A porta tá fechada Os cachorrinhos latindo Errou Você fez a música da Epona Ah Joguinho é gay Outra é boa essa música Já pensou se ela vem até aqui? Opa Ela pula a muralha do castelo Pulululu 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 É a música do sol Essa A música do canal Tururá 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 A engraçada é o Lick Ficar lá pozinho assim pra tocar Lalala Joguinho Iiiiihihiiih! Teneid a transformando em Super Sayajin! RAAAA RAAAA Como será que funciona essa musica? Você fica tocando até o sol raiar? É uma musica mágica menino Mas as pessoas também aparecem do lado Então por isso, eu não gostei muito dessa musica Você gostou dessa cidade? Por que você não gostou? Por que você tá falando isso? Porque é uma cidade muito bonita, olha só como ela é linda Dá uma musica feliz Onde você tem que ir agora Dioguinho? Onde? Vê no mapa, e vê a direção mais ou menos Aqui você tem que ir Ah, esse mapa aqui é horrível E o... Tá meio que pra direita né Aqui foi a Vila Kakariko E aqui é onde você tem que ir É o ponto brilhante, você tem que ir Então é perto de Kakariko Aqui é a Vila Kakariko Então você tem que ir Pro outro lado que ele tá indo Ali é a escadinha Então quer dizer que é mais pra direita da escadinha E aí Lalalalalala Dioguinho E aí E aí E aí E aí Você vai encontrar um personagem legalzinho Olha, ele tem uma entrada ali Ali ó, ali ó Ali ó Esquerda Tá vendo ali o buraco? O ânus da terra ali? Você tem que atravessar esse rio aí Esse rio muito perigoso Ixi Ah Pode Só atravessar a morde Esses... Esses gemidos... Desnecessários do Link Lê aí a plana É o rio Zora É o rio Zora Cuidado com a corrente rápida aí Tá Cora corrente rápida Eu não cairia nesse rio Mais pra frente Tenta não cair no rio Porque só tem que voltar tudo de novo Olha quem tá ali ó E você tem bomba Dioguinho Acho que você vai conseguir bomba aí Porque eles são bonzinhos Olha quem tá ali Porque o caminho tá bloqueado com essas pedras aí Olha a magia aí Dioguinho Bate cabeça nessa Uh 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 Olha quem eu pe... Olha quem ficou maior e maior Deixa eu ver como está maior abaixo dessa calça Não, os pacos Logo em frente tem o domínio dos Zoras Os Zoras servem a família real Protegendo essas águas A porta não vai abrir para ninguém A não ser Pra alguém que tenha conexão com a família real Uh Huh Deixa eles ouvir a melodia da família real i Vermelho Uh 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 Uhiniz Uh For Kalen O que será que significa isso Tchau Cobra Velho Cabra Velho Eu lembrei da Torão Baixa nsa Da uma cabeçada nessa árvore Que faz bem para a saúde isso Ah, na árvore? Não, não É, exatementes Aranha Ele tirou o fone para quem não consegue ver Tipo todo mundo Bate Bate Você pode usar fogo É aranha Fez o barulhinho de talalalalala Eu quero usar isso aqui que eu tenho bastante Isso Olha que feia Ai 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 Ai, não fiz nada para vocês a empresa desgraçada eu tenho família você destruiu a Gold's controller você não ligou para a família dela agora você tem que liberar o caminho sprods sprods olha o personagem ali ah e fala Danilo você ta ficando mais ágil com os controles ninguém fala é porque a gente ensinou você antes de começar a gravação é no meio do talvez essa rodinha de pedras se você botar uma bomba no meio acho que tem um segredo ah mas eu não quero matar uma galinha você vai precisar dessa galinha é o mais perfeito você vai precisar dela pra cá pra cá cabuuu e não tinha nada eu me enganei pega uma magia ai olé olé pega a galinha você vai precisar dessa galinha só pra deixar mais agilizado e fala com esse tiozinha ai talvez tenha um carinha gordinho não 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 isso acaba com o seu unico caminho de alguém parabens galinha pra cá galinha parabens criança nossa o que que eu fiz pra comer os feijões mágicos nossa parece o gollum elas não estão vendendo o mato mas ele é o gollum o legal é que ele é o majinbu que tal 10 lobisca um feijão mágico planta você conseguiu um feijão mágico é ai que você é esses feijãozinhos que você pode plantar tá explicando como equipar você pode plantar nesse buraquinho esse bagulinho vamos plantar vamos plantar você tem que equipar o negócio ok feijão feijão é bom com arroz é bom com tudo é por enquanto é isso vai ter que esperar de alguém agora você vai ter que sair do mapa e voltar de novo pra galinha voltar é que você tem que atravessar o rio pra ir pro outro lado você vai precisar tá vendo que o rio tá bem mais rápido ai né se você cair na água você vai ter que voltar pro começo não tem como nadar contra então a galinha sai pra você voar voar como vento o campo de rairo o campo de rairo de novo o que que ela voltou ai eu vou matar ela eu vou matar ela parece que eu não falei com você ele fala a mesma coisa de antes eu sou retardado eu sou retardado o domínio dos horas os horas servem a família real eu vim aqui pra te enchar só você falou que ta pra passar mais horas com um B mas não vai to segurando aperta ai tem junto é fica apertando essa coruja também é muito gay é muito gay baixa de cabeça na água não ae juju vem aqui juju socorro socorro teu pedaço não vem pegando você tem que pular pro outro lado só pular porque ai você vai voar ok e esse aqui vai conseguir ai meu deus que que é isso é o octorok é só ignora ele judei é não ignora ele coloca uma imagem do octorok antigo não 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 você coloca sim você é ah ta feio do pedaço de coração ali juju joga é só precisar da galinha ainda? sim Tem como pegar, Jais? Não, deixa... Já era, Joguinho Ah, e tem uma aranha ali! Já era, Joguinho, você vai ter que voltar Não, você não precisa voltar Vai lá Segue pra esquerda Pra cá? Aí, tem um lugarzinho Só que você matou a galinha Vai pra direita O Joguinho, por que você... Cada dois passos, você para um pouquinho É o medo É o medo de que, menino? Olha, dá sim pra pegar Dá? Como? Mais pra frente Cacarica É um lugar estranho aí Não vai servir por enquanto É uma coisa legal, mas tipo Por enquanto você não pode fazer Pra onde eu vou, gente? Pra lá você pode fazer umas coisinhas Isso Essa parte do rio você pode atravessar Só avisando Ele fica parado um século assim Por que é raso aí? Essa parte também O Nick deve ter engolido o bom Thiago agora Para de parar cada dois passos, Joguinho Meu Deus Eu tô parado Eu tô com medo Que medo Vai logo aí frente Não precisa ter medo, menino Tá com nós Tá com Deus Ah, tá Ah, que lugar é esse? Ah, é hora que tem ali O quê? Ah, tem uma aranha na escada ali Você vai perder Porque vai amanhecer agora E ela desapareceu Oxi É, dava pra você ter pegado Mas você ficou com medo aí O que é essas borboletas, Joguinho? Hum, então E agora? Tem um caminho pra direita Não sei se você viu É, você pode pular aí É, não é Pula na água, por favor Ah, vai pular Já tô vendo que vai pular Vai, Joguinho Meu Deus É com calma É pra cá Não é que eu tenho que pular? É Ih, tá vendo esse lugarzinho aí? Ah É pra você voltar pra floresta lá, sabe? Você lembra que tinha um lugar assim? Não, tá Porque eu não pergunto Continua pescando aí Por que eu pergunto essas coisas? Ah É algo estranho Checa Ah, como é que eu checa? Ah, tá escrito ali, Joguinho É a cachoeira sem... que nunca dorme O fluxo dessa cachoeira serve o rei de Hyrule Quando o rei dorme, a cachoeira também Eita Tá, você lembra o que a coruja falou? Nossa, eu pergunto Ai, meu Deus O caminho só vai se abrir pra quem tem conexão com a família real O que significa isso? Ah, tá Tem que ter... Ou a cartinha ou a música lá Toca lá A carta você não tem, né? A carta já é Não, sim Você nunca mais vai usar a carta Você tem agora uma máscara do cachorro Fez uma musiquinha que quer dizer que tá certo Ai, Joguinho Você tinha tocado essa música agora há pouco? Não O trem bom O trem bom O trem bom O trem bom O que é que eu toquei? É a da hypona É a da faba Gente, essa da hypona tá na minha mente Ai, Joguinho Você tem que comer mais ômega 3 Cadê sua memória, Joguinho? Comeram a memória Mas tem 12 Faltam só 38 Ai, meu Deus Vai, a música é da Zelda Olha só Joguinho é gay O que aconteceu? Ai, meu Deus A cachoeira abriu! Mentira, a gente tá em junho agora Pode ir lá? Pode ir lá Pode ir na fé Pode pôr Tá com medo da porta, Joguinho Não, não sei se Prepara só, Joguinho Bem-vindo à terceira dungeon Prepara, prepara É a música boa Não, mentira É a terceira dungeon, te enganei Música boa É o Domínio dos Horas Olha que música bonita A Domínio dos Horas Olha o Zoro ali, Joguinho É um Zoro Que música bonita Que música bonita Que música bonita Saudades Essa placa não Muip Tá chegando no Muip Muip Você tem que falar com alguém aí Muip Pra cá ou pra lá? Não é a placa Às vezes tem a placa pra quê? Pra cortar Logo em frente A câmara do rei Zoro Mostre respeito Mostre respeito a ele Vixe, como? Não cortando as placas Hum, tem umas tochas apagadas Oi 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 Muip Oi Fala comigo Isso, garoto Você fala do altar mesmo Porque você tem que mostrar respeito Oi Muip Olha só Tem umas tochas acesas e outras apagadas, Joguinho Muip Fala aí Fala, Cris Oh Minha querida Minha querida Princesa Ruto Onde ela deve estar? Estou tão preocupado É É isso, só Tem que estar procurando a princesa Ruto Que sumiu Pra direita Vamos pra direita Vamos explorar um pouco a sociedade Direita Ae Tem uma caverna estranha Vem aí Vem a placa Plaques A câmera tá aí embaixo da água É o lugar pra praticar mergulhos De um lugar alto Você está confiante das suas habilidades de mergulho? Leonardo Eu tenho Fala com a acesora aí É o ET Eles parecem muito ET, não sei O jogo de mergulho 20 Rupees, quer tentar? Então o que você tem que fazer é pegar todos os Rupees no fundinho da água Ele tá falando isso agora Tudo que eu jogar Você tem o tempo limite Ai meu Deus Tente pegar todas e volte aqui Eu vou te dar uma coisa muito legal Uuuu Você tem que ir lá pegar mergulhando Começa Pula Uuuu Você tem tempo suficiente Ele caiu em cima de mim Olha a sua sombra Tem tempo mais que o suficiente Você segura lá Segura, vai lá em direção Tem que pegar os outros Os outros 3, eu acho Ele caiu em cima de um Ele foi, eu tô só Eu tô só Eu tô só 4 Você vai acabar seu tempo aí Tipo impossível acabar o tempo Eu tenho uma coisa muito boa pra você Venha e pegue Você tem que voltar Porque ele é muito maldito e não te teletransporta Pra onde? Aqui 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 Tem umas tochas aqui Tem uns peixes aí Tendo um chuveiro Eu sou Você pode falar com ele Acabou a loja. Acabou de uma loja! Joguinho Reggae Bem-vindo! Se você quer comprar peixe, você precisa de um lugar para guardá-lo Não compra um peixe, R$200 não vale a pena Tem peixe lá fora Essa armadura azul é bonita É tamanho adulto Só que é tamanho adulto É, não cabe em você. Você é baixinho, menino Come mais, come mais É, toma mais lente, quer dizer Volta lá pro carinha Tô falando que ia chegar lá dentro de um rabo Não tem muita coisa Eles te deram graveta e tem umas tochas apagadas Fala lá com o tiozinho Oi Oi Quem é você? A esquerda Você tem problema de memória, Joguinho Não é que eu não sei correr direito com a esquerda Nada Isso explica muita coisa Oi Olá Eu pensei que você ia pular de novo Ele me paletou ali no canto Eu acho que você saiu da tela e ele não contou como se você tivesse vencido Porque você entrou na loja Eeeeee! É, vai ter que fazer de novo É, vai ter que fazer de novo porque você entrou na loja É, que feliz Bom Então faça de novo Pelo menos você vê que não é difícil Será? Agora pode ser que eu não consiga fazer Ah, eu não vou falar essas coisas pro Dioguinho Porque... Porque o Dioguinho é imprevisível, né? Pula Pula Começa 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 o jogo Começa E não vem nem que ele pula de cabeça O nome dele é da Berto Eu esqueci É, mas também tá perto Meu nome é Berto Tá vindo? Tá aberto Você tá vendo que tem uma porta ali no fundo do mar? Sim Não Lê 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 Dioguinho Dioguinho Digue Quee .... Dioguinho Tioguinho Digue And Aeeeee Vai lá pega direita, por favor, não entre em nenhum lugar Hum, então as tochas entramos Oh, meu filho, eu já sei Têm que ligar aquelas tochas, calma tem os peixes ali, tem uma tocha apagada adeus leite que música bonita o leite da mimosa mimosa por que? você vai precisar tomar o leite pra crescer quem é você criança? olá você gostou da minha bunda? que mergulho gracioso por favor, leve isso ah, obrigado essa é uma escala é uma escama da nossa raça com isso você pode mergulhar muito mais fundo eee você conseguiu a escama prateada agora você pode mergulhar mais fundo ainda ai para a minha bunda agora ela mergulhou é para mergulhar vai lá tenta acender as tochas todas as tochas eu acho que no próximo episódio eu já acender as tochas pode ser Josival tá bom então então no próximo episódio a gente vai explorar um pouco mais essa cidade com a música linda e maravilhosa falou seus filhos falou tchau 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 tchau